Mãe, como é seu lindo? Você vai gravar o vídeo com ele? Ele que vai gravar o vídeo comigo, olha aqui. Eu nunca lambi... Não, me ama! Me ama! Pintinho pra todo mundo ver do vídeo da Ká. Olha só! Peraí que eu tava afundando o nariz. Bem nada, você falou? Vamos não tá afundando o nariz quando a outra fala. Pra não ficar aparecendo. O que a gente vai fazer com esses dois animais? Eles não vão deixar a gente em paz. Vamos pôr colher de choque. O Ministério da Saúde canina nos diverte. Usar colher de choque estressa os bichos, machuca os animais e não é recomendado. Por isso que a gente faz piada sobre isso e nunca usa nos bichos tudo. Putz, tem um bicho nadando. E eu bebi. Bebe um bicho, que aí não vai mais ter preocupação. Ai, Karen. Eu nunca rumi meu peru. Eu nunca vi xixi no chão. Eu nunca rui a parede da minha mãe. Sabe que é foda que agora eu sei que tem um bicho e um bicho no álcool? Você sabe que o álcool hosteliza o bicho logo, ele se cancelar. Você jura pra mãe? Como é que você acha que aí as pessoas limpam os germes em um hospital? Com álcool. Usar exemplos maternos. Eu ia falar, sabe quando você compra uma mamadeira? Você não sabe se não compra uma mamadeira. Nem você. Eu já, porque eu tive desafiliados, né? Ai, que susto. Foi um pequeno momento. Mas você sabe que eu já tive filhos, né? Matei na banheira depois de um tempo, enchi o saco. Olá! Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar o meu celular. Posso? Você acha que dá pra gravar, gente? Um pouco. Ele pode... Ó, você pode ficar vendo o Instagram também. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu falar olá, ela vai falar Ai, eu tenho que fazer xixi. Eu juro que não, eu juro que não. Olá! Olá! Eu sou a Karen. E essa... Eu sou a Karen. Eu sou a Karen. 3, 2, 1... Olá! Eu sou a Karen. E eu sou a Gabi. Funcionou, caralho. Conseguimos. E hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo com participação do pessoal lá do Snapchat, que é Eu Nunca. O pessoal do Snapchat é Eu Nunca? Não, Eu Nunca, o pessoal do Snapchat. Você é brincar. É uma brincadeira que chama Eu Nunca. Se você nunca teve infância, adolescência e perversão... Então, aí a gente já abaixa um dedo, porque a gente teve. Entendeu? Uma profissão é abaixar um dedo. Se você nunca teve infância, adolescência, a gente abaixa o dedo que a gente teve. Entendeu? Foi uma piada com o jogo. Eu Nunca você fica com cinco dedos, que é pra você ir contando quantas coisas você já fez, e aí quem zera primeiro perde. A gente brincava assim, quem levantasse a mão do Eu Nunca, Ah, Eu Nunca toquei guitarra. Aí você já, Ah, Eu Nunca toquei guitarra. Aí você levanta a mão e aí você fica borrotada. Então a gente vai ter que discutir isso primeiro? Não, pode ser dos dedos, faz mais lógica. Porque eu vou ganhar... Não, você vai... Ih, que triste. Agora a piada foi muito boa. Obrigada! Se você nunca teve infância, adolescência, pervertido, tranquilo. Só que a gente decidiu que a gente não vai fazer... Uma pra outra e outra. Isso, obrigada. É. A gente vai pegar as coisas que vocês nunca fizeram no Snapchat, e aí a gente vai dizer se a gente fez ou não. Eu Nunca colei nenhuma prova da escola. Ih, abaixa todos os dedos já. Da escola não. Eu Nunca colei nenhuma prova da escola já. Faculdade? Hum, faculdade eu fazia assim. Meu namorado na época, eu mandava uma mensagem pra ele e falava assim, eu vou fazer uma prova agora. Não tira o olho do Facebook. E aí, quando eu tinha alguma questão que eu não sabia, eu ia no Facebook e falava tipo, o que que era? E ele pesquisava e me mandava. Então eu não ficava, sabe, procurando. Ele que fazia o trabalho pra mim. Muito bom. Eu já dei cola muito, mas era assim, eu fazia a prova de inglês. E aí, eu mandava as respostas de todas as questões pra sala inteira por SMS. Nossa, eu nunca fiz isso. Eu não era boazinha sem coisas de pessoas. Eu sou muito trouxa, né? Tá louca. Eu nunca beijei uma menina. Pronto. Eu sabia que vinha essa pergunta. Eu sabia que ela ia me beijar no vídeo. Eu nunca morri, né? Eu nunca beijei em público e fingi que era outra pessoa. Eu já. Sério? Eu não, mas como é que... Não, eu não fingia. Eu só fiquei tipo assim, ai, não fui eu, não fui eu. E alguém fala... Cê peidou! Ah, mas isso daí tudo bem. Assim, eu nunca coloquei a culpa em ninguém. Tipo, ai, foi você. Eu só fingi que não era eu. Eu nunca fiz dieta. Nem eu? Eu fiz semana passada! Eu nunca fiz dieta. Ah, eu já. Ah, eu acho que eu fiz quando eu era muito criança. Mas eu não lembro. Eu já, eu já, eu já fiz depois de velha. Mas por quê? Eu tava chegando em casa, eu tava com muita vontade de assistir. Sério, muita vontade de assistir. Eu tinha voltado correndo pra casa, correndo pra casa. Eu tô imaginando ela, Gabriela. Sabe quando a vontade de assistir fica muito pior quando você tá na porta de casa? Abrindo a porta? Porque assim, você tá com uma vontade de assistir, ok. Ai, quando você chega na porta de casa, ela piora, assim, em 800%. Daí ela ficou muito forte, muito forte, muito forte. E aí eu não consegui, não consegui, não consegui segurar. E eu precisava fechar a porta, eu tava segurando coisas. E aí eu entrei no banheiro e talvez eu tenha mijado um pouquinho no caminho. Quantos anos você tinha? Acho que uns 20. Gente, quantas trancas tem a porta da sua casa? Meu Deus. Uma. Foi bem ruim. E tipo, eu não podia nem dizer que tipo, ah, eu tava bêbada aqui, sabe? Não, não tinha mesmo. Era só... Eu tava voltando, tipo, da aula, assim, sabe? E eu só me mijei mesmo. Eu nunca mandei nude. Todo mundo já mandou nude, entendeu? Não, todo mundo não. Se a pessoa não mandou nude, ela não tem celular ou ela não tem um corpo. Na minha opinião, qualquer foto que a pessoa esteja se sentindo sensual é considerada uma nude. Tipo, quando você manda uma foto... Eu aqui agora. Não. Você tá com foda, você tá com cara de zoeira, velho. E se a sua cara é sensual? Terry Faro, acha esse sensual? Cara, dá um beijinho. Obrigada. Mas se você mandou uma foto com o intuito de seduzir alguém, é praticamente uma nude, cara. Não importa se você tá com roupa ou não. Esse é o seu conceito de nude? Na verdade, não. Na verdade, você deveria estar sem roupa. Ah, mas se você manda com decote, é uma nude? Mas você tá com roupa? Foda se você tá seduzindo, se você tá mostrando suas tetas, é nude. Gente, mas aí todas as pessoas postam nude no Instagram. As pessoas vão botar nos comentários. O que vocês acham que é nude de verdade? Se a menina te mandou uma foto de sutiã e calcinha, não é uma nude? É uma semi-nude. Que ela tá semi-pelada. Eu nunca pedi um menino pra ficar comigo. Eu nunca pedi um menino pra ficar comigo. Assim, pro menino, tipo, Oi, você quer ficar comigo? Mas eu já vi você... Ela não chega e não fala assim, Oi, você quer ficar comigo? Ela chega assim, ó. Eu nunca briguei na rua. Eu nunca briguei na rua. Dei de tapa na cara das inimigas. Nossa, eu nunca dei tapa na cara de ninguém. Eu também não. Nunca. Dei de brincadeirinha. É, tipo agora. Ah! Brigar tipo de pá, 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 pá. Nunca briguei com ninguém. Mas brigar de ficar realmente muito brava e pensar assim, eu sou muito pequena e eu vou te bater. Eu já fiz isso. Mas eu nunca bati em ninguém. É. É só igual o Black, sabe? Ele fica assim... Exatamente. E aí se a pessoa olha pra ele, ele foge. Já puxei o cabelo de uma menina. Nunca puxei o cabelo. Eu nunca levei uma queda em uma festa. Eu levei e tá documentado no YouTube ainda. Mentira. Tá, na verdade o José... Ah não, eu derrubei a lixeira, eu não caí. É. Eu derrubei a lixeira, não... Nunca levei uma queda, nunca... Ah, já caí muitas vezes. Eu caio a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu caio, só caio. Teve uma vez que eu não fui numa festa. Foi no ponto de ônibus lotado. Foi bem ruim. Eu nunca fiquei com mais de 5 caras no carnaval. Eu nunca fiquei com mais de 5 caras no carnaval. 5? 5? Mais de 5? Ou seja, 4 ela já ficou. Mas 5 não. Mas você já ficou com mais de 5 caras numa vez só? Um dia só? Não. Nossa! Espera. Não. 4 e meio, 4 e meio. 4 e meio. O meu máximo foi 2. E quando eu beijei 2 caras numa noite, eu me senti muito piranha. Foi horrível. Mas aí depois passou. É, passa. Sempre passa. Leque, você. Quantos caras você já acabou na balada? Eu espero que nenhum. Porque não vai na balada, né? Como disse? Eu nunca fiquei mais de 1 dia sem tomar banho. Ai, eu já fiquei. Quem nunca, né? Você. É, mas... Eu tô já fiquei. Claro que já. Claro que já. Todo mundo. Não, mais de 1 dia eu acho que não. Não, já sim. Sim, quando você toma banho hoje, não toma banho amanhã. Mais de 1 dia. Ah, é verdade. É, então já. Já. Mas às vezes não é nem de propósito, às vezes eu só esqueço mesmo. Eu nunca fiquei com mais de 10 pessoas em uma festa. Mais de 10. Se eu sou melhor que a outra. Tipo... Em uma festa, não é nem no carnaval. É em uma festa só. É, quer dizer que você pode vir em duas festas e ficar com 30 caras. É. 10 em cada. Essa conta não bateu. Eu nunca falei pra minha mãe que eu ia sair com as minhas amigas, mas na verdade eu tava saindo com o boy. Eu nunca. Na verdade eu falava pra minha mãe que eu ia estudar com as minhas amigas. Mas na verdade. Não, eu falava pra minha mãe que eu ia sair com as migas, mas saia com os boy. Não veja esse vídeo, mãe. Eu nunca coloquei um dedo na tomada. Coloquei um dedo na tomada, mas não era na tomada. Eu queria tirar a tomada da TV da tomada. Faz sentido? Sim. E aí eu não sei o que eu fiz, eu tomei um choque, eu falei pra minha mãe que a TV tinha me mordido. Mais uma vez o meu irmão enfiou um grampo na tomada. Ele é muito corajoso, né? Ele abriu o grampo de cabelo, sabe? Tipo assim. Aham. E enfiou um em cada buraco. Mentira. Sério. Aí a tomada inteira ficou preta, ele ficou preto, os cabelos ficaram assim, ó. Mas tá vivo, né? É, tá. Nunca roubei brigadeiro antes do parabéns. Todas as vezes. Claro, é óbvio. Se eles não quisessem que eu pegasse o brigadeiro antes do parabéns, eles não colocavam ali antes do parabéns. Se tá na mesa, é quer dizer que é pros mais espertos de comerem primeiro. Exatamente. É pra diferenciar, sabe? Seleção natural. Exatamente. E aí você ainda por cima pega o brigadeiro e aí você coloca o outro brigadeiro dentro da caixa, daquele coisinha do outro, que aí não fica faltando. É, você nem precisa jogar fora a casquinha e ninguém vai saber que tá faltando. Exatamente. Eu nunca fiz uma tatuagem de rena e nem um tererê quando fui pra praia. Ah, eu já. Minha mãe não deixava nada. Ai, que horror. Eu fiz o tererê e era aquele de trancinha e aí meu cabelo caiu todinho, a trancinha. Caiu, caiu, ficou um buraco, quebrou, quebrou tudo. Por que a gente olha esse tererê? Tipo assim, eu fiquei com o tererê até o cabelo quebrar. Eu sei idosa com o cabelo grisalho, tererê era... Ah, não, deve ter demorado, sei lá, umas 3 semanas, 4 semanas. Eu nunca chamei a vizinha de vagabunda, mas de ladra assim que ela não roubou vida. Nossa, eu já chamei a vizinha de piranha. É verdade. Piranha desce aí. Vagabunda. Já me chamou de várias coisas. Já me chamou assim. Eu nunca consigo dar um beijo no meu gato. Ele com a pata. Eu nunca fiz apostas comigo mesma. Por exemplo, se eu não chegar na esquina antes que aquele carro, eu vou morrer. Mas como você aposta com você mesma, uma coisa que você não pode cumprir. Mas eu sempre faço isso. Não é bem apostar. É tipo assim, pensar assim, eu tenho que chegar... É o meu objetivo. É, tipo, é. É como se fosse um objetivo, aí eu ganho os pontinhos se eu consigo concluir. Eu sempre penso assim, se eu conseguir fazer dieta hoje o dia inteiro, eu vou poder comer um monte de chocolate. Não, mas eu faço coisas em coisas idiotas. Tipo assim, ah, eu preciso conseguir chegar até a minha casa antes dessa música acabar. Ai, não, eu tô sempre pensando, sei lá, em alienígenas, em coisas muito mais legais do que apostas comigo mesmo quando eu tô caminhando pela minha casa. É pra deixar a vida mais... parece um jogo. É gamification da vida, real. Eu nunca fiz xixi na cama. Ah, eu já fiz. Claro que já. Claro que já. Você era criança, só não lembra. Você já fez depois de velha? Não. E eu já fiz. Porra, minha filha, tu é mijona, hein? Eu sou. É que eu comecei a sonhar que eu tava fazendo xixi e aí eu fiz xixi de verdade. Então, eu fazia isso quando eu era pequena. Eu sonhava que eu sentava num capô do carro e aí ficava quentinho e daí alguém falava pra mim, Ai, tá tudo bem, você pode fazer xixi aqui. Daí eu fazia. Todas as noites. Não era uma coisa frequente, mas esse assim, que eu fiz xixi porque eu sonhei que eu tava fazendo xixi, foi alguns anos atrás, assim. É, tipo, com uns 20 anos. É, tipo isso. Eu nunca fiz barraco. Todo mundo já fez barraco. Não é possível. Nossa, adoro fazer barraco. Adoro. O meu dia não tá completo se eu não tiver feito um barraco. Fazer barraco agora, que eu não fiz barraco ainda hoje. Sua puta! Tá muito trabalho. Vamos só se acalmar. Puxa minha filha, sua piranha. Aaaaaaah! Eu nunca peguei ex de amiga minha. Nem eu. Eu também não. Porra, nem eu. Sou uma ótima amiga. Sério? Nem ex-peguete? Não, ex-peguetinho. Mas tipo assim, muito ex-peguete você pegou uma vez só e... Há cinco anos atrás. Cinco anos atrás, pode? Já conta mais. Tenho um prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Três anos. Eu nunca peguei ninguém que os meus amigos conheciam, porque eu só conheço caras na internet. Mas eu conheci. É verdade, você tem bem como. Eu nunca arrotei em público. Eu não sei arrotar. Eu também não. Eu fico tentando e eu não consigo nunca. É, então, eu não sei qual músculo que eu tenho que usar para... Várias que eu vou vomitar em público, em vez de arrotar em público. Imagina a cena. Você tá assim, tipo no ônibus, sei lá. Aí você pensa, vou arrotar e vomita. Eu fiz porquinho, eu tô tão rindo. Cara, teve uma menina no meu colégio. Ela vomitou em... o quê? Ela se vomitou. E aí ela não queria que ninguém soubesse, então ela vomitou assim, ó, para ninguém ver. Porque, tipo, ao invés de vomitar para o lado, ela só machucou a cabeça e vomitou. E aí ela não queria que ninguém visse. Aí ela pediu o casaco emprestado de um menino. E aí ela colocou o casaco... Eu acho que ele viu, eu não sei. Ele gritou para a sala inteira. Você tá botando o meu casaco no vômito. Foi engraçado, porque ela não queria que ninguém soubesse. Ela fez de tudo para esconder e aí o menino gritou para a sala inteira. E ele gritou chocado, sabe? Sua louca! Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas... Não, não mandem mais, porque esse vídeo já acabou. Já acabou, já foi. Esse barco já partiu. Deveria ter aqui em cima uma contagem. Vai ter uma contagem ou não vai ter, né? Não sei, depende de quanta preguiça eu tiver na hora de editar esse vídeo. Mas sabe o que aconteceu? Eu ganhei porque o vídeo é meu e esse é o meu canal e esse é o meu mundo. Eu faço o que eu quiser. Acho justíssimo. Isso quer dizer que eu vou perder no vídeo dela. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, então é isso. Dê um joinha. Se inscreva nesse canal. E se inscreva no dela também. Se inscreve em todos os canais, porque... Se inscreve em todos os canais do mundo. Todos os canais que existem no YouTube. Se inscreve em todos. Se eu vi o seu canal e tiver com a contagem em menos de 9,99 inscrito, eu vou ficar muito chateada. Isso aí. Beijo! Tchau! Ai, olha só. Ele enfiou a cara aqui embaixo. Oh, meu Deus. O Black odeia os meus cachorros, mas tem esse eu amo. Ai, meu Deus. Olha lá, vai ele, ó. Nem eu. Tô gostando dele. Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram, Snapchat, Twitter, nas redes sociais todas. É tudo cabaque. Enquanto você tá aí pensando, o que eu vou assistir agora? Eu tô lá postando um monte de coisa incrível. Mas eu tô perdendo tudo. Então vem logo. E, ah, acessa o meu blog. Ele é o melhor do mundo. E aí, beleza? Ponto com. Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.